Olá, sejam bem-vindos de volta a TudoReceitas! Hoje eu te convido a preparar 3 sucos para limpar a gordura no fígado. Vem comigo! O primeiro suco combina uma fruta, neste caso um pêssego, com um copo de orgute desnatado. Frutas e vegetais são essenciais para incorporar na sua dieta, se você for diagnosticado com gordura no fígado. O ideal é sempre consumir a fruta inteira, então se você gosta de tomar um copo de orgute com fruta cortada em cubinhos, melhor ainda. E orgute deve ser sem açúcar, pois o autoconsumo desse nutriente favorece o desenvolvimento do fígado gorduroso. Para o segundo suco, vamos combinar laranja e kiwi. Ao contrário de um suco de laranja, vamos descascá-lo e tirar as sementes e processá-los. Dessa forma, consumimos a polpa, onde está presente a fibra e a velocidade com que o açúcar no sangue sobe, depois de beber o suco, diminui. Como já mencionamos no suco anterior, ele diminui ainda mais se o consumimos inteiro, sem processar. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações, tocando no sininho aqui embaixo. Para o terceiro e último suco, vamos moer uma colher de chá de semente de chia para aproveitar os nutrientes que contém, incluindo o ômega 3. Qual suco é o seu preferido? Experimente e me contem nos comentários. Até a próxima semana, pessoal!